Fala pessoal do Garanálise, tudo bem com vocês? Galera, aqui atrás estamos com a Nibus na versão Hero, certo? A versão especial aí para quem encomendou na pré-venda e eu vou mostrar aqui alguns detalhes que diferenciam a versão original da versão Hero, certo? Então vamos lá! E aí pessoal, essa aqui é a versão Hero da Nibus, que o pessoal encomendava na pré-venda e acabou de chegar aqui na Comasso, Comasso Volkswagen de Marília E olha que fera os detalhes dela, diferenças, os emblemas são em preto, certo? As rodas possuem uma coloração diferente, diamantada O teto é plotado também, é preto, na verdade não é plotado, ele é preto, bem legal E aqui atrás as escritas são todas pretas também Diferente da versão convencional, que é prateado Eu acho que ela fica com um desenho mais agressivo, fica mais bonito E vocês, o que acham? Deixem nos comentários aí o que vocês acham Da Nibus Hero Olha lá E na cor cinza Moonstone fica mais bonito ainda os detalhes Porque na Moonstone Essa parte aqui possui outra cor, é preta De resto ela é igual, tá pessoal? Ela é só mais detalhes estéticos aí, que mudam e diferenciam a versão Hero para a versão convencional Mas dá um destaque aí bem melhor, até acho que todas as Nibus deveriam vir assim E pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, é um vídeo curto, só pra mostrar aí alguns detalhes mesmo Se vocês gostaram, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho Um forte abraço e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.